Pois não, Boioli. E na manhã deste sábado, um grave acidente tirou a vida de Lucas Adriano Gonçalves, de 42 anos, na vicinal Dr. Nelson Barbieri, que liga a cidade de Araraquara a Gavião Peixoto. Segundo informações, a vítima que conduziu uma Honda CG Fan 125 de cor amarela, seguia de Araraquara a sentido Gavião Peixoto, para trabalhar na empresa Embraer, quando ao efetuar uma ultrapassagem, colidiu frontalmente contra o Fiat Uno, que seguia no sentido contrário. No local do acidente, existe a sinalização de faixa contínua, que proíbe esse tipo de manobra. E de acordo com a fiscalização de trânsito e o condutor do Uno, o motociclista estaria fazendo uma ultrapassagem. O motorista nada sofreu, porém estava em estado de choque. Relatou que foi surpreendido pelo motociclista e chegou a jogar o carro para o acostamento, para evitar a colisão. No entanto, o piloto da moto fez a mesma manobra, no mesmo sentido, e o acidente foi inevitável. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o local, sendo acompanhada por uma viatura do SAMU, mas infelizmente para constatar o óbito de Lucas Adriano, que fazia engenharia civil na Faculdade Logate e era morador de Américo Brasiliense. O local foi preservado para o trabalho da perícia, e o caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Araraquara. O motociclista era de Américo Brasiliense, estudava em Araraquara e estava trabalhando na Embraer, né? E ele, com essa moto Honda CG, tentou uma ultrapassagem, que a gente vê claramente ali as duas faixas contínuas, ou seja, é um local em que não é permitida essa ultrapassagem. Ele tentou fazer a ultrapassagem e acabou atingindo frontalmente o outro veículo, Boioli? Exatamente, inclusive o condutor do Uno disse que saiu para acostamento e o motociclista acabou fazendo a mesma manobra e eles acabaram colidindo no acostamento praticamente, viu Luiz? O estrago da moto nem foi tanto, mas visivelmente o condutor foi arremessado pela violência da pancada e acabou perdendo a vida.